Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Assemble para Microcontroladores 8051. Na aula passada começamos a estudar a interface serial. Estamos vendo inicialmente conceitos teóricos para aí passarmos as aplicações práticas com a comunicação serial. E hoje vamos dar ênfase ao registrador de controle da comunicação serial, que é o Serial Control ou o SCOM. Vamos ver como funciona esse registrador. Segura aí! Está esperando o que para se cadastrar em nossa loja online? Muitos componentes eletrônicos, kits de desenvolvimento baseados em microcontroladores 8051. E esse curso agora tem um certificado que você pode adquirir aqui em Certificados, Cursos Online. O certificado de cursos de Assemble para 8051. 10 horas você pode utilizar em seu curso, curso de graduação, curso técnico ou mesmo se você deseja adquirir um certificado da WRKids. Já temos 5 cursos aqui com certificado. Conforme dito, na aula de hoje vamos apresentar o registrador Serial Control, o SCOM. Ele é destinado para a programação serial, basicamente a configuração. Você define os modos de comunicação serial a partir dele. Eu tenho aqui este PDF, que vou deixar na descrição para download, com o registrador SCOM detalhado. Ele tem os 8 bits, vamos utilizar o SM0 e o SM1 para a seleção do modo de operação. Então eu descrevi aqui os bits, o que cada um faz. Você combina o SM0 com o SM1 e aí pode configurar um dos 4 modos de comunicação serial, que vamos estudá-los detalhadamente aqui no curso. Fiquem tranquilos, vamos vendo aos poucos. Então o modo 0, ele é para a comunicação síncrona. Temos uma via de dados e uma via de clock. E os modos 1, 2 e 3 são modalidades para a comunicação assíncrona, onde temos uma via de transmissão e uma de recepção. Com estes dois bits, os dois bits mais significativos do SCOM, você configura o modo de comunicação serial. O SM2, ele é utilizado para multiprocessamento nos modos 2 e 3. Vamos estudar estas técnicas mais para frente aqui no curso. Então só estou apresentando ele para vocês na videoaula de hoje. Este aqui, o REN, que é o de recepção, a habilitação da recepção, o EN é de enable, ele inicia a recepção de dados. Então ele é utilizado para isso. TB8 e RB8 são a transmissão e recepção de um nono bit junto com o byte transmitido. Quando utilizarmos o modo com 9 bits, vamos precisar destas duas flags do SControl para a transmissão e recepção adequada. E temos os dois menos significativos, o TI e o RI, que são as flags de interrupção. O TI é a interrupção da transmissão e o RI é a interrupção da recepção. Eu deixei nesta tabela aqui, como você faz para configurar os modos. O modo 0, que é o modo de comunicação síncrona, o único modo de comunicação síncrona, você carrega 0 nos dois bits, SM0 e SM1. O tamanho é 8 bits e o Bound Rate é a nossa frequência de clock sobre 12. O modo 1 já é a comunicação assíncrona, é 8 bits e o Bound Rate é dado pelo Timer 1. Como já falamos em aulas passadas, o Timer 1 é utilizado também para gerar o Bound Rate da interface serial. O modo 2 é assíncrona, daí é 9 bits e pode ter o Bound Rate da frequência de clock sobre 32 ou sobre 64. E o modo 3, assíncrona, 9 bits, que é dado pelo Timer 1. O Serial Control é esse aí, pessoal. Ele é bem simples e intuitivo de compreender. Eu vou deixar esse PDF para o download, como já mencionei. Baixe o PDF e estude cada um dos bits do Serial Control. Em aulas mais para frente, depois de estudarmos detalhadamente cada um dos modos de operação da serial, que é importante você conhecê-los, vamos trazer exemplos práticos. Só para você ter uma ideia, você pode carregar com a instrução Move um valor diretamente no Serial Control, S com sustenido e o valor que você quer. Vamos colocar só o valor ilustrativo. Aqui estou carregando 0 exa no Serial Control, assim como qualquer outro registrador de configuração do 8051. E depois, normalmente implementa-se um loop com uma label. Jump Not Beat, essa instrução aqui, ela vai testar, por exemplo, a nossa flag. O TI, testa se é 0, se for 0, ela desvia para loop. Então, ela prende o código aqui. Quando for 1, significa que o nosso SBuff está vazio. Então, ele vai executar a próxima instrução. Pode ser um clear TI para limparmos. Temos que limpá-la via software. E depois, poderemos escrever no SBuff. Um valor que havia sido carregado a priori no acumulador. Escrevemos no SBuff, com a instrução Move, o conteúdo do acumulador para o SBuff. Ou seja, estamos aqui escrevendo o próximo byte a ser transmitido. Então, só um exemplo bem simples de código. Um trecho de código para você ir se habituando com os registradores da interface serial. Vamos estudar os modos detalhadamente. E vamos vendo aos poucos o conteúdo, pois a interface serial é bem mais complexa. Então, temos que estudá-la bem passo a passo mesmo, com calma, para que a galera consiga acompanhar. Estude este registrador e vá analisando este trechinho de código. Esse foi mais um vídeo do seu curso de Assemble para 8051. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, que isso nos ajuda pra caramba. Muito obrigado pela audiência de sempre. Também você pode nos seguir em todas as redes sociais, que publicamos direto por lá. Dê aquela curtida em nossa fanpage no Facebook, facebook.com.br wrkits, que você se mantém atualizado também das novidades do canal. Aqui tem vídeo todo dia, sem falta. E isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.